É meus amigos, 2020 tá sendo um ano de sofrência pra quem é gamer, cara, parece que a gente tá numa incerteza desgraçada Como se já não bastasse o Cyberpunk ser adiado 300 mil vezes, o The Last of Us Part 2 ser adiado 300 mil vezes A incerteza dos consoles de nova geração, todos os eventos gamers também estão sendo cancelados Devido ao super presentinho da China, o C-Virus que tá aí, causando essa incrível quarentena em todo mundo Essa quarentena que, honestamente, a gente já tá cansado, mas quem ainda assim é obrigado a manter, não é mesmo? Por questões óbvias de saúde E agora, galera, parece que a gente não vai poder nem aproveitar um dos games aqui no nosso próprio país Porque, galera, quem fala com vocês é o Liana Central E agora, eu acho que nós vamos passar pra vocês essa notícia que é esperado e é triste, mas é isso aí Parece que a BGS 2020 não vai rolar Porque uma das maiores, uma das mais importantes participantes do evento já acabou E eu não sei a que não vai estar mais presente É, exatamente, cara, e não só ela, como possivelmente nos próximos meses aí, semanas A gente tem a confirmação de outras empresas também saindo do evento E, cara, não sei se tu lembra quando a E3 foi cancelada Mas eu fui no Twitter, falei sobre isso e comentei, cara Olha, eu tô sentindo o cheirinho de BGS cancelado esse ano E eu acho que vai acontecer, velho Ah, cara, é dito e feito, pode ter certeza Porque do jeito que essa situação tá indo, cara Não dá pra ter esperança nenhuma em algum evento gamer em 2020 Esse com certeza vai ser o ano perdido do mundo dos games A gente não vai ter nada rolando, nada mesmo Olha, a gente vai passar essas informações pra vocês A gente vai debater o que isso significa pra gente Mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo A se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um a meio-dia, outro às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada Você que é gamer e é brasileiro Você provavelmente conhece, ou já ouviu falar da BGS A Brasil Game Show Um evento gamer que acontece todo ano em São Paulo Reunindo os maiores nomes do mundo dos games Em uma conferência pra você poder testar alguns jogos em primeira mão É como se fosse uma E3, né? Só que brasileira e em bem menor escala Cara, quem não lembra do Xota na cama? Quem não queria ver o Xota na cama na BGS? Grande Xota na BGS, lembra? Inclusive eu fui lá na BGS no nome do Xota na cama Foi incrível, cara A abertura da galera só falava do Xota Grande Xota na BGS Aí tem o criador do Mario Não, tem o cara do God of War Tem o cara do Gears Não, Xota na cama Xota na cama Tipo a BGS é como se fosse uma E3 Só que assim, não tem grandes anúncios O ápice da BGS no Brasil É você ir lá Poder testar alguns jogos que ainda não foram lançados Que tem fila pra caramba E às vezes você não consegue testar Porque tem dias que é lotado E aí você vai no estande da Sony Tem que agendar o horário É tenso ainda É um inferno Você vai lá Quando tá abrindo os portão Você testa dois, três jogos no máximo Sem zoeira E é muita fila Mas também é muita gente E fora você testar os jogos Com certeza Outro ápice É você conhecer alguns dos criadores Alguns dos desenvolvedores De games famosos Então como você falou Teve o diretor do God of War Teve o criador do Mario Teve o dublador do Mario Tipo, na BGS sempre costuma ter Algumas personalidades grandes No mundo dos games Especialmente o grande Xota O grande Xota na cama Que tá indo lá Batendo cartão direto Tá virando um meme da BGS É, não sei você Mas tipo, ir na BGS É sinônimo de, sei lá Conhecer a galera Bater um papo Porque tipo assim A gente que trabalha no YouTube A gente fica o ano inteiro aqui Mas a gente não Não conversa com as pessoas Pessoalmente Aí se encontra todo mundo na BGS Os amigos e tal É basicamente isso Exato Inclusive a BGS Tá virando hoje em dia É um grande point de YouTuber Parece que a galera Tá indo mais a BGS Pra ver os YouTubers Do que pra ver os jogos em si Mas isso é esperado Enfim A BGS É um grande evento gamer Que a gente tem aqui no Brasil Justamente pra celebrar Essa indústria Pra celebrar Essa cultura Que a gente ama tanto E infelizmente Já era o esperado O que tá acontecendo Com a E3 O que aconteceu com a GDC O que tá acontecendo Com todos os grandes eventos Relacionários ao mundo dos games Também tá acontecendo Com a BGS 2020 Recentemente A Sony Acabou de fazer um anúncio Referente a Brasil Game Show Explicando que Não vai comparecer Ao evento este ano No post oficial No Twitter A Playstation Brasil É dito que Após uma longa avaliação A Sony Interactive Entertainment Decidiu não participar Da Brasil Game Show 2020 Não vemos a hora De podermos interagir Com os nossos fãs do Brasil E anunciarmos atividades Emocionantes Até o final do ano Então é aquela coisa Fazer o que? Cancelar a E3 Cancelar o GDC Cancelar tipo um monte De eventos e games Você acha que a BGS Que em tese É a mais fraquinha Em questão de anúncios Que é mais A mais xixelenta Em questão de Coisas De peso Internacionalmente Novidades Novidades Exato Claro que ela também Ia ser cancelada Especialmente porque A questão do ser vírus Continua se espalhando E até agora A gente não tem Nenhuma data De quando vai parar Então Com certeza Que qualquer grande evento Que vai ter até o final do ano Vai ser provavelmente cancelado E acredito que não seja Por falta de conteúdo Tá ligado? Tipo A gente não vai Porque a gente não tem O que mostrar Eu acho que é mais Uma questão de Logística mesmo E porque o ano Basicamente as empresas Vão focar só no digital Porque vamos falar Real Ano de lançamento De novo console Eles poderiam muito bem Trazer um novo console Para testar antes de vender Por exemplo E o público brasileiro Que gosta De Playstation É gigantesco Então não faria sentido Eles não Deixarem passar Essa oportunidade De marketing Tá ligado? Na BGS Então eu acredito Que seja mais A questão mesmo De saúde Que tá todo mundo fazendo A Gamescom Também tá sendo cancelada Então tipo Acabou Acabou o ano Não, pode ter certeza Eles não confirmaram Não anunciaram Que o motivo Desse cancelamento O motivo da Sony Não aparecer na BGS É o ser vírus Mas cara É subentendido É óbvio Tá todo mundo fazendo isso Então já é o esperado Infelizmente A gente não vai ter A oportunidade De testar alguns games Da Sony De testar alguns Alguns lançamentos Num dos games Em 2020 Eles poderiam lançar As demos né Tipo lança demo Não precisa ter nada presencial Lança pra todo mundo Baixa lá Joga Infelizmente A gente não vai ter Essa oportunidade Em 2020 Mas é aquela coisa É pra um bem maior Pra poder evitar mortes Infelizmente Por essa pandemia Que tá rolando Internacionalmente Então apesar de ser Uma coisa ruim É uma coisa necessária E pode esperar Que cada vez mais Outras companhias Outras Empresas De grande peso No mundo Dos games Vão começar A anunciar também Que não vão Pra BGS 2020 A Sony É só uma das primeiras De muitas né E pode ter certeza Em breve A Microsoft Em breve A Ubisoft Em breve Outras empresas Vão virar e falar Não vai dar E em breve A própria Brasil Daqui um Dois anos Dois anos No planeta Então tá bem complicado A Microsoft Anunciou que todos Os eventos dela Vão ser digitais Então tipo Eu diria que não vai Ter uma conferência Na E3 Mas eu tô considerando Que eventos digitais Seria também Eventos que eles Levariam coisas Levariam pessoas Porque tipo É você colocar Funcionários Seus em risco Então tipo Possivelmente Esse evento digitais Seja tipo Não vamos em nenhum evento Não vamos fazer Nenhum evento Pra anunciar nada Vai ser tudo Digital mesmo Então eu acho Que é isso Acho que a tendência É a Microsoft Cancelar daqui a pouco Ubisoft como você disse Empresas também Tipo de hardware NVIDIA Podem cancelar também É só aguardar Eu acho que a BGS Não acontece esse ano Já tô falando Desde o cancelamento Da E3 Não tem pra onde correr A gente tem que Aceitar É só isso É triste Mas tem que aceitar Exato Tem que ficar em casa Tem que aceitar a realidade O grande salve Pra China Valeu por esse Puta apresentão De grego Que se mandou Pra humanidade Em 2019 2020 China Fantástico né mano Eu amo a China Adoro falar da China Agora tomara que vocês Fechem os mercados aí né Vamos ver se agora Faz o certo né Chinês é foda cara Chinês parece que não aprende Se não me engano A gente já tava vendo Uma matéria que eles Já estavam considerando Abrir de novo Entendeu Então cara é foda É foda realmente Essa situação E eu espero O que eu espero mesmo É que a partir de agora As empresas Se adaptem Porque a gente já tá esperando Que todas as empresas A partir de agora Vão começar a fazer Eventos digitais né Grandes anúncios Em eventos digitais Como a Nintendo faz Na Direct Como a Sony Tá fazendo agora No State of Play Então vamos esperar Que as empresas Se adaptem pra isso Pra fazer esses eventos digitais Só que Fazer esses eventos digitais De maneira legal Porque puta que pariu O State of Play É uma bosta Puta que pariu A Nintendo Direct É uma bosta Então assim Eu espero que eles Aprendam agora Com a experiência Aprendam com Com os próximos eventos A fazerem eventos digitais Legais cara Fazer um show Tipo E3 assim Só que digital É Sem plateia Eles vão É Vai ter que ser Sem plateia Vai ter que ser digital Mas porra Vocês podem fazer Uma produção Mais legal Do que sei lá Fazer 15 20 minutinhos De slideshow E trailerzinho De jogo índio Tá ligado Ah se for do tamanho Da E3 assim Eu já tô feliz cara Tipo uma hora e meia Assim de conferência Já tá de boa pra mim É mano Eles podem por exemplo Sei lá Chamar famosos cara Como uma oportunidade essa Chama algum ator Chama algum famoso Pra fazer Sei lá Uma apresentação Da hora Tá ligado Porque você não vai ter Que estar em público Tem que ver também Se a galera vai aceitar Porque tipo Até pra ir num estúdio Fazer Envolve pessoas Tem que ver se os caras Vão aceitar Eu lembro que Tava vendo Até no flow A galera tava tipo Cancelando as idas No podcast Então tipo Meio complicado isso também Ah mas eu acho Que o importante É se adaptar E começar a criar Coisa legal Tá ligado Só espero que Esses eventos digitais Fiquem mais interessantes Porque honestamente Eu acho que tá muito fraco Tá muito sem graça E já que a gente Vai ter que engolir a seco Já que a gente vai ter Que se acostumar Com eventos digitais Que eles sejam feitos De uma maneira legal E interessante Porque honestamente Do jeito que tá Tá chato Pra caralho Na minha humilde opinião Ao menos Olha galera De qualquer maneira Eu pergunto pra vocês Agora que vocês estão Sentindo essas novidades Qual que é a sua opinião Em relação ao futuro Da BGS Vocês acreditam Que ainda há esperança Ou vocês acreditam Que não tem jeito Que a Sony É só a primeira De muitas E que não vai rolar Esse evento em 2020 Deixa a sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre um dos games Daqui pra frente Beleza? Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder Nenhuma novidade Aqui da Central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion E o Airt Muito obrigado Pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu